Aí, gente, o gramado da arena é completamente podre Zona mista, completamente destruída Ó, a bancada, a prata Vai entrando tudo nos jogadores Ai, saca Ai, Julio, acho que o jogador fica Aqui é o banco de reserva, ó Tudo cheio d'água Os jogadores ficam Zona mista Isso é a empresa de tudo Aqui não está destruído Vai fazer teado Fechado Aqui é a zona mista, ó Entrada dos vestiários É, vai levar um tempo O gramado apodreceu Fechado Oh, vestiário dos homens, velho Aqui E aí E aí E aí E aí vestiário do treinador e vestiário dos atletas. Tchau, tchau.